Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 421. Muito obrigado por apoiar o canal. Vamos falar agora sobre lama. Após uma semana de chuva ininterrupta, e aliás, continua chovendo agora enquanto eu gravo este áudio, está chovendo? Mas fez um dia sem chuva, de trégua. Deu para o asfalto secar um pouco e deu para andar um pouco de skate. Ainda bem que eu aproveitei, porque instantes depois voltou a chover. Mas o problema é que acumulou lama na parte mais baixa deste pico, desta rua, desta descida, desta ladeira. Em parte, isso é bom porque dá para você memorizar o ponto mais baixo, que é o ponto onde começa a desaceleração. Então, você pode programar melhor a sua descida. Nem sempre é fácil enxergar isso. Mas o problema é que a lama esconde alguns perigos escondidos, subliminares. O primeiro perigo da lama, que eu notei nesta brincadeira toda, é que se você passa em baixa velocidade, a lama vai frear você. Quanto mais baixa é a velocidade, maior é o freamento. Então, tome esse cuidado para não desequilibrar. Se você passa mais rapidamente, este freamento será menor. Porque quanto mais rápido, maior é o efeito da acoplanagem. Então, as rodas afundam menos. Então, elas também freiam menos. Mas você pode pensar. Ah, então é mais seguro descer rápido. Mas não. Veja que em momento algum eu me arrisquei descer muito rápido. Por quê? Quando você é um skatista habilidoso, você consegue manter o skate firme em linha reta, sem chimbar. Mas quando você é um iniciante e pega uma velocidade um pouco mais alta, o skate tende a chimbar. Porque você não tem o reflexo muscular para controlar a vibração do skate. Porém, se você é um skatista experiente e você consegue controlar por meio das suas pernas o efeito da vibração, Ao passar por um terreno escorregadio, como esse, o da lama, o asfalto não vai responder ao seu reflexo contra a chimbada. Então, você vai compensar a vibração por meio de contração e retração muscular nas suas pernas. Mas como o asfalto está liso, então ele permite um escorregamento lateral. Então, o skate pode derrapar lateralmente. Então, ele não vai dificultar o controle da chimbada. Então, eu notei que ao passar em velocidades mais altas, neste piso molhado com lama, O skate tende a chimbar mais. É mais difícil controlar a chimbada. E o perigo aí de uma queda é maior. Então, tome cuidado com esses pisos escorregadios. O skate pode oscilar e você vai cair. Então, a ideia é evite passar por esses lugares. Mas se você quer brincar aí, comece devagar e vá aumentando pouco a pouco. E prefira as regiões mais rasas, como eu fiz aí. Eu passei sempre nas partes mais rasas. Porque quanto mais grossa é a camada de lama, maior será o freamento. E cair aí nesse lugar não vai ser fácil. Ainda que você não se machuque, você vai ficar todo sujo. E você não quer isso, não é mesmo? Até mais. Tchau.